Devem estar felizes por estarem de volta à Cidade dos Anjos, é? Aqui temos tido ótimo tempo, ótimo tempo! Ora, eu li que houve três vezes alarme devido ao nevoeiro. Eu não ligo pra isso, senhor. Sabe, a irmã de minha mulher, bem, ela é o barômetro da família. Ela tem enfisema. Ora, a gente faz assim. Se a velha está respirando, então, bem, o tempo não está tão ruim. Mas se ela começa a resfolegar, então é porque estamos tendo nevoeiro. Por favor, motorista. Eu gostaria de um pouco de silêncio. Ah, sim, madame, a senhora não ouvirá mais nenhuma palavra de Sam. Sentem-se aí atrás e relaxem, porque eu quero que os senhores gostem desse passeio. Eu não sou muito de falar. A minha mulher sempre diz, Ah, acho que você é um dos homens mais silenciosos que conheci em minha vida. Eu vivo sentado assistindo televisão com os garotos, sabe? Mas agora eu quero que fiquem relaxados, quero levá-los ilesos pra casa em silêncio e quero que todos fiquem bastante alegres. Eu tenho refrigerante aí atrás, se quiser. Olha lá, eu não chego na hora. O ensaio de jantar é às nove em Porto. E às nove horas se usa gravata. Eu sempre uso gravata, senhora Lacrosse. Sempre chego na hora. Virão todos os nossos amigos me investigando. Tente lembrar os nomes. Isso dá uma boa impressão. Ô, que você quer se apressar, temos que almoçar com o chá umas duas horas. Eu preciso do meu terno. O motorista traga o meu terno aqui em cima. Sim, senhor, já estou indo. Alguém quer atender esse telefone? Olha, e faça com que o Fred entregue as abotoaduras na sexta-feira. E, pelo amor de Deus, faça os padrinhos pegarem os smokings amanhã às dez. Onde dentro de vinte minutos serão duas horas. Você quer parar de dar hora? Irmã, quer parar de gritar comigo? Vai sentir minha falta? É claro, Bunny. Por que você vive perguntando isso? Porque eu sinto a sua falta, seu bobo. Te vejo à noite. Onde quer, por favor, se apressar? Temos que encontrar com o chá umas duas horas e já estamos atrasados. Você quer parar com isso? O chá não pode esperar. Afinal, de quem é esse casamento? Onde está minha frasqueira azul? Pessoal sensacional, esses lacrosse. Pessoal sensacional, são muito bons. É. Essa senhora lacrosse sabe bem usar o chicote, não sabe? Se importa se eu lhe fizer uma pergunta hipotética? Que espécie de pergunta é essa? É uma pergunta sem importância. Oh, pode fazer, pode fazer. Acha que as moças acabam sendo como suas mães vinte anos depois? Sabe, eu fico feliz que tenha me perguntado isso. Porque na família Mayfield, bem, não dá outra coisa a não ser mulher, sabe? Com exceção de mim e de meu irmão Tom. Contando todas as primas, eu diria que deve ter quase umas quinze moças. Bem, eu estive vendo essas moças crescerem como se fossem plantas. Sabe, diga uma coisa. Cada uma e todas elas são a imagem escarrada de suas mães. Ora, ora, eu sempre digo. Quer conhecer melhor a filha? Observe a mãe. Savage diz isso também. Bem, para uma ideia dessas, não existem regras absolutas. Não devemos pesar as probabilidades. Sim, eu acho que é isso. Para onde, senhor? 2365 da Elm Circle Drive. Sim, senhor. Pegue a direita na Flower, fica um quarteirão e meio acima. Pegue a esquerda na Flower, fica dois quarteirões acima. Pegue a direita na Flower, fica um quarteirão e meio acima.